Beleza galera, canal Elite Pintura, aqui você fala Jefferson Elite, já mandando aquele soco no like, se inscrevendo no canal, compartilhando, comentando, vai do ladinho, inscrever-se, sininho, todas e aquele likeão bonito, pode ser um dislike, pode ser um like, mas reage a esse vídeo, certo? Hoje eu venho com uma pintura de uma cor da Souvenir, que é tendência em 2021, isso aqui é um quartinho infantil, que foi posto um papel de parede, bem legal, bem bonito, então foi a empresa que botou que a gente não trabalha com isso, certo? A gente vai vir aqui, nessa parede, com essa cor, tendência lindona da Souvenir, tendência 2021, com esse efeito aqui, o nome da cor é Meia Luz, certo? Ele é um rosinha, Meia Luz, tendência Souvenir 2021, gostou? Já dá aquele soco no like, se inscreve no canal, certinho, dá uma segurada aí, daqui a pouco a gente volta. Cor Meia Luz, tendência 2021, com aplicada nessa parede aqui, já vai ter do que do soco no like, se inscrevendo no canal. Beleza, galera, voltamos, parede pintada aí com a tendência Souvenir 2021, cor Meia Luz, uma corzinha top, super recomendo, não tinha pintado com essa cor ainda, a gente pinta muito com os tons de cinza e tal, faz uma identificação grande, sempre nos tons de cinza. E hoje, descobri, trabalhei com essa nova cor, tendência 2021, certo? Da Souvenir, ficou top, mas é uma paredezinha, quartinho infantil, as partezinhas aqui estão mais clarinhas, ainda estão secando, eu ia esperar secar, mas a cor ainda está grande, já vou gravar aí para mostrar para vocês. Super recomendo, uma boa pedida aí, tendência 2021, certo? Super recomendo, meia luz da Souvenir, tendência 2021, legal? De parede toda, com essa cor, ficaria massa, papelzinho de parede aqui também, aproveitando, não coloquei, mas uma ideia legal, e um quartinho feminino infantil, né? Então, meia luz da Souvenir aqui, ó, as partezinhas clarinhas estão secando, meia luz, um tom de rosa, meia luz, Souvenir, tendência 2021. E as cores tendência, né? O leque tendência Souvenir 2021, essa é uma delas, meia luz, ficou bem legal, casou bem com papel de parede, o restante eu acredito que vai ficar branco, certo? Teto é branco, fortinho, bem legal, bem bonito. Show de bola, meia luz, tendência 2021, Souvenir, super tendência, super na roda, super recomendo, certo? Soco no like, dá o laicão, o deslaicão, tanto faz, só reage ao vídeo, certo? Fazer vídeo não é fácil, trabalhar, entregar obra, cuidar de funcionário, gravar vídeo, cuidar de canal, né? Largando um trabalho aqui, fazendo vídeo totalmente informativo aí pra galera, tudo que é tendência, tudo que eu vou, vou gravando, vou, sabe? Sempre criando conteúdo, isso gera um trabalho a mais, né? Então a gente só pede um laicão ou um deslaicão se você não gostou. Vai do lado, inscrever-se, sininho, todas, deixa um comentário aí embaixo também, certo? Se inscreve nesse canal, dá aquele soco no like. Elite Pinturas, Jefferson Elite, soco no like. Elite Pinturas, Jefferson 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 Elite Pinturas,